Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje ensinarei a vocês como recuperar arquivos deletados utilizando o Ultdata Android, o APK no caso. Aqui olha, a gente tá apagando os arquivos. Prontinho, apagamos. Agora a gente vai vir aqui, olha, ele vai abrir o Ultdata. Agora a gente vem aqui, olha, clica em recuperar fotos. Prontinho, ele já recuperou todos os arquivos. Agora a gente vem aqui, olha, selecionar tudo e clica ali no disquetezinho no canto direito superior. Agora eles realmente foram recuperados e a gente até consegue vê-los. Podemos acessar esses arquivos também, abrindo aqui os meus arquivos e indo na pasta do Ultdata. Olha só, ele vai tá lá na pasta da câmera e numa pasta dentro do Ultdata. E agora, como obter o Ultdata for Android? Você entra aqui no site da Tenoshare, você consegue encontrar esse programa. E todas as suas funcionalidades. Basta clicar aqui, olha, Get it on Google Play e clicar em instalar. Você também pode aproveitar a promoção entrando no site da Tenoshare. Você vai pagar um precinho bem menor. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima.